Fala pessoal, aqui quem fala é o Wendel Costa do canal Remote Automotive e hoje eu tô trazendo um vídeo da avaliação das velas de ignição de Iridium Eclas. Será que é uma vela confiável? Será que é uma vela que você pode colocar no seu carro e ficar tranquilo? Hoje eu vou mostrar para vocês essas velas, vou medir a resistência delas e eu também vou falar para vocês que eu usei essas velas num Fiat Tempra em 2012, só que foi uma coisa de ocasião porque eu tava com grana curta e ela custava muito barata, o jogo de velas e cabos, então eu comprei os cabos e as velas Eclas e eu falei até para o colega meu, daqui três meses que ao final do ano vai vir meu 13º, eu vou tirar elas e trocar por NGK, porque eu comprei com o pé atrás, comprei morrendo de medo e essas velas quando eu coloquei no meu carro elas funcionaram muito bem, tanto a vela como o cabo. E desses três meses que eu pretendia usar e depois trocar por NGK, eu já tava convencido que eu ia me decepcionar, essas velas ficaram até 2018 junto com os cabos em meu carro e eu passei o tempo para outra pessoa com esses cabos, com essas velas em perfeito estado. Eu tinha rodado nesses seis anos uns 20 mil quilômetros, mais ou menos. Deixa eu mostrar aqui para vocês elas. Elas veio dessa forma aqui, então eu vou tirar aqui essa proteçãozinha delas e olha para vocês verem como que ela é. Ela tem uma pontinha aqui ó, como vocês podem ver, diferente das convencionais. Olha a diferença dela para uma convencional ó. Ela tem uma pontinha mais fina, essa aqui tem uma ponta mais arredondada. Então essa pontinha aqui antes do eletrodo ó, elas têm 100 mil quilômetros de durabilidade, enquanto essa convencional aqui, ela tem apenas 40 mil quilômetros. Então só compensa para quem roda muito, como meu patrão, ele vai para uma Suzuki Grand Vitara, esse jogo de vela, e ele põe muita quilometragem nesse carro dele, então ele prefere a Giridion, porque demora mais para poder fazer as trocas dela. E eu vou mostrar aqui para vocês a resistência delas, mas mostrando aqui visualmente, a uma vela com um padrão de acabamento nota 10. Olha para vocês verem o padrão de acabamento dessas velas de Iridio. E adiantar para vocês também de antemão que esse jogo de vela custa 200 reais mais barato que um jogo NGK, por exemplo. Estou aqui com o meu multímetro na escala de 20 ohmines, então tem que dar qualquer valor acima de 3. Se der abaixo de 3, significa que ela está com a resistência ruim, e acima de 3 significa que ela está com a resistência boa e apta para ir até o veículo fazer sua instalação. Então eu vou pegá-la aqui, negativo vai com negativo. 5.94, está dando uma diferençazinha ali, está oscilando um pouco, mas a resistência dela está muito boa. Ela está acima de 3, então 5.95 está excelente. Vamos medir aqui uma convencional também, essa daqui é uma convencional 0 km. Nunca foi usada. Vou colocar negativo com negativo positivo. Vamos lá. Olha lá pessoal, 5.50 está dando uma... Conforme eu mexo aqui, ele dá uma oscilada. Deixa eu deixar fixo aqui, 5.10, 5.12, 5.13. Ou seja, está acima de 3 também. Essa vela aqui está com a resistência excelente, pronta e apta para fazer a instalação no veículo. Pessoal, hoje é dia 13 de agosto, então essas velas serão instaladas agora segunda-feira, hoje é sábado, no carro do meu patrão, essa aqui vai para uma Suzuki Grand Vitara. Então vocês podem me perguntar o funcionamento dessa vela, porque eu vejo ele quase todos os dias. E eu acompanho também a manutenção do carro dele. Então fiquem à vontade para perguntar se essa vela vai ser boa ou não. Então, se ela for boa, eu vou falar que é boa, se ela vai ser ruim, eu vou falar que é ruim. Ela custou R$ 200,00 mais barato que uma NGK. E o custo-benefício compensa desde que eu já usei velas de ignição e eu nunca tive problema. Então por que não usar velas de irídio agora na Grand Vitara? Ficamos por aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dê um like. Vamos trazer mais vídeo bom para vocês. Um forte abraço do Wendel Costa. Um forte abraço do Wendel Costa.